Get up, stand up, in the morning, stand up na hora Então Salvador, conta-nos lá! Eu tenho sido, não é assombrado, mas com a expressão corredor aéreo. Corredor aéreo. Ou o corredor aéreo abriu, ou o corredor aéreo... Fechou. Fechou. E todos os dias a pessoa acorda, como é que é? Abriu ou fechou? Como é que está o corredor? Apesar de eu não querer usar o corredor. É estranho. Antes mesmo de avançarmos com esta temática, queria só dar aqui uma chapada de luva branca porque eu fui aqui humilhado pelos meus colegas quando usei o termo gavetas aéreas. Ah, as gavetas não são aéreas. Então e os corredores, são aéreas? De repente gozavam comigo e agora os corredores também estão no ar. E sempre que eu ouço a expressão corredor aéreo, é algo de excitante nesta expressão, algo que me apaixona. Mas não deixo de pensar por um micro ao segundo, corredor aéreo. O corredor aéreo abriu, mas alguma vez o Nelson Évora esteve fechado? Ah! Que pescada é essa? Mas bate bem ou não bate bem? Sim, sim. O que é que é o Nelson Évora? É um corredor aéreo? Não, ele faz salto. Não, mas ele corre e voa. Ele corre e voa. Ok, sim. Martelado, mas ok. É martelado, mas vai ficar na vossa cabeça. Muito obrigado por aceitar. Bom, segundo o jornal de inglês, The Clock, conheciam este jornal? Ah, The Clock. Conheciam o The Clock. Não, eu vou sempre à volta, Around The Clock. Ah, mas não existe este jornal, pronto. Mas, se eu te querem diferente, o nome do jornal está a ver. Se eu não disser, essas pessoas assim, eu quero o The Clock. E segundo o jornal The Clock, Paul Charles, o dono da sapateria de Charles, não estou ligado, que é o dono da maior agência de viagens do Reino Unido, ele faz sempre previsões no Instagram, aqueles gatos que fazem cálculos e fazem previsões. E o que é que ele está a prever? Que o nosso corredor era e vai fechar. Ok. Está ali no laranja e vai passar para vermelho. Porquê? Porque o Reino Unido estabeleceu uma média de 20 casos de Covid por cada 100 mil habitantes. Nós estamos 19 e qualquer coisa. E nós estamos 19 e tal. O que é que acontece? O Nelson Ebra vai fechar. O Nelson Ebra vai fechar. Não vai poder participar em competições. Não vai poder participar. E como é que fica a nossa vida sem o corredor aéreo? Portugal muda com o corredor aéreo fechado para o Reino Unido. Porque ficamos sem turistas. Lá está. E eu pensei, será que não era uma boa ideia, aqui entre nós, ninguém nos ouve, raptar turistas? E raptamos lá. Vamos lá buscar-los. Vamos lá buscar-los. Eu, para mim, era. Íamos colocar aminhões. Íamos à Irlanda, íamos à Escócia, íamos a... A todo o Reino Unido. Já foi feito e não correu bem. Quando é que foi feito? Com migrantes e caminhões? Não, não era. Pois. Com aquilo da escravatura, o Zé. Não, não. Eles vinham, eu acho que eles vinham de livre vontade. É tipo malta, vamos raptar-vos. São turistas que vinham mais em barcos. Sim, exato. São pessoas que têm boas condições de vida lá. Certo. Pessoas de classe média, média alta, alta. Que está tudo bem, então. Sim. Metíamos eles em caminhões e depois obrigávamos eles a viver em Portugal. E depois, fingimos que estava tudo bem. Os portugueses estavam todos articulados e eles estavam crises, não é? A dizer, não, my country, I want to. Back to my country. E nós, não, what? Não, stay and pay. Stay and pay and consume. E eu acho que era jeito. Mas tínhamos que estar todos articulados, que era. E eles a pediriam socorro a toda a gente a dizer, mas o quê? Não queremos voltar para um país? Que país? Tu moras aqui sempre. Podia ser estranho. Como se estivessem problemas de memória, não é? Sim. Porque como é que nós achamos que com o corredor aéreo fechado, com o Nelson Aéreo fechado, nós vamos levar o turismo para a frente? Só com os portugueses? É que os portugueses, eu pelo menos falo para mim, estão-me a tornar arrogante. Porque eu vou a um restaurante, está vazio? Meu menino, eu é que faço os preços. Não é? Tipo, este roubalo é quanto? Digam-me lá. 30 euros. Vamos ver. Depois sinto que já estão a negociar, sabe, com aqueles vendedores de flores indianos. Tudo, um. Tudo que eu vou comer, um. E eles depois vêm. Eu vou-me embora, eles vêm atrás de nós. Pai, sinto um bocado esta vibe. E depois, há aqui a questão que é, já começamos a ter saudades dos turistas ingleses. Coisas que antigamente eram impensáveis para nós. Agora, por exemplo, canecas gigantes. Quem é que as usa? Estão a cheirar a mofo. Tem tarântula já, não é? Já ninguém pede aquele canecão. Estão lá penduradas, não é? Aquele canecão de 6 metros. Já ninguém pede. Por exemplo, quem é a corina na rua? Ao meio-dia. Ok, agora apanhaste-me. Mais, por exemplo, pancada nos bares de Karaoke. Ah, para que saudades. Não há, não é? Não há, não há. Portanto, eu sinto de certa forma que nós temos que ajudar os restaurantes, temos que ajudar o turismo. E proponho aqui nós pintarmos o cabelo todo, pintarmos a oxigenar o cabelo todos. Só para as pessoas sentirem que têm lá um Jeff de Bristol, sabes? E usarmos meia com chinelo. E usarmeia com chinelo. E apanhar um bom escaldão. E apanhar um bom escaldão. Ou seja, se todos os portugueses adotassem estas ideias que tu estás agora aqui a dar, nem se ia perceber que não haviam muitos ingleses a ir pela rua. É isso, é isso. E vamos mascarar-nos de ingleses. Vamos mascarar-nos de ingleses. Boa ideia. Obrigado, Pedro. Porque há aqui uma sensação de miss you, hooligans. Desculpem, turistas. Sim. Não é? Mas depois temos que gastar como eles gastam. O problema é esse. Isso já é outras conversas. Tu guarda essas conversas, vira-te a boca para lá. Termino com uma mensagem em inglês forte. Don't close, Nelson Ever. Ok. Também gostei de Stay and Pay. Don't close, Nelson Ever. Stay and Pay. Stay and Pay. Obrigado. Isto para não dizer corredor aéreo em inglês. Como é que se diz? Belíssima questão. Será que a tradução é literal? Se for literal é... Flight corridor. Aerial corridor. Air hallway. Estou a dizer Nelson Ever. Hallway é corredor, não é? Não, corridor. 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 Não, não pode ser. Aerial corridor. Não, estás a ver. Lá está, não pode ser assim. Não pode ser, é Nelson Ever. Vai. Amanhã mais. Tchau.